Bom dia, bondinha, galera. Estamos aqui mais uma vez no meu canal aqui, ó. Agora, olha quem está dirigindo o carro. Está chegando. Primeiro de ir. Aprendendo a dirigir, ó. Vou dirigir o meu bug. Dirigir o bug, mas carro é a primeira vez. Será que está indo bem? Mentira, está bem. Vai pro canto, vai pro canto aqui, ó. Olha, vai, ó. Olha o desespero da pessoa. Depois eu vou filmar. Vou parar e vou filmar o trajeto dela. Está indo bem. Que isso. Toda vez que eu vou parar, você pisa na ebreagem, entendeu? E freio. Vai, vai, vai. Dirigir primeiro. Vai reto aqui, de boa, devagar. Vê se vai ficar rara para ela se enver eu dirigir. Não, não é elas. É sim, eu estou falando. Não é elas. Aprenda de dirigir primeiro para você não passar vergonha. Aprenda de dirigir, já sei nada, vai. Vai, Marcelo, vira. Ó, passa no meio da pedra, que eu não piso a mão. Pisar, Marcelo? Não, porque você manda, eu estou luchando. Estou aprendendo a dirigir, tá? Estou andando na velocidade que eu não vou voando. Aprenda de dirigir, tá? Você não vai cair. E o medo? Medo. Um falácio. Eu vou ser herócio, baby. Um. Aprenda de dirigir, tá? Eu vou ser herócio. E o necesitado. Eu vou ser herócio, baby. Quando eu faria a aproximação, baby.